Bem-vindos a mais um vídeo do vlog Very All Where Hoje vou-vos falar de açafrão Não é açafrão das índias Como muita gente pensa O açafrão das índias é curcuma, que vai para o outro vídeo Aqui o açafrão É uma flor Eu vou-vos mostrar Nesta flor aqui E estes Estigmas que elas têm aqui Vermelhos Estão a ver? Estes filamentos vermelhos É isto que se chama Açafrão Portanto, a flor do açafrão Dá Estes filamentos Estão a ver? Depois de secos ficam assim E é isto que se utiliza Na culinária Para além de ser usada Na culinária É uma flor que tem Muitas propriedades Terapêuticas Não é muito usada Porque tem que se ter muito cuidado Com as quantidades Já vou falar um bocadinho disso E então, pela cor Tudo o que seja Normalmente vermelho Ou cor laranja Tem antioxidantes Este tem, sem dúvida Bastantes Portanto, protege o nosso sistema Dos radicais livres Estimula Estimula o apetite E é muito bom Para problemas digestivos É uma planta sedativa Então, para qualquer distúrbio A nível nervoso É uma das que se usa Estimula a circulação Também Na zona da pélvice Portanto, qualquer problema No útero Nos ovários Pexiga também Portanto, em toda a região pélvica Vai estimular a circulação Para resolver ali Qualquer problema Que se tenha Também é usada Para problemas de asma Para cálculos renais Problemas de fígado E bexiga Como estava a dizer há pouco E também é uma planta Que é usada Para pacientes Oncológicos Porque inibe O crescimento Das células Neoplásicas Para uso externo É utilizado em xaropes Portanto, é uma infusão Mais concentrada E utiliza-se em xaropes Para problemas respiratórios Como a asma Tinha dito há pouco E para problemas de hemorroidas Também Mais concentrado Como estava a dizer Também se pode fazer Em conjunto Com uma infusão Para beber Trata Para os dois lados Cuidado com as quantidades Porque é uma planta Que se pode tornar Facilmente tóxica Pode provocar aborto E transtornos nervosos Portanto, muito cuidado Com as quantidades Desta planta Não aconselho ninguém A fazer tratamentos Com o açafrão Se não estiver A ser seguido Por um profissional Comitente O açafrão É uma planta Que se dá melhor Em climas Um pouco mais a menos Não é propriamente barata Porque cada flor Tem Três Filamentos Portanto Apanhar uma grande quantidade De açafrão Não é tarefa fácil Daí não ser barato Mas vale muito a pena Não é preciso De grandes quantidades Quando se trata De culinária Mas vale muito a pena Vocês Tentarem encontrar Não se encontrem Em qualquer sitio Nas ervas noias Normalmente Encontra-se Se não houver Manovir E Vai dando Para Absorver Estas propriedades Terapêuticas Mesmo Na comida Mesmo que vocês Não queiram Estar a fazer Uma infusão Ou fazer um tratamento Mais Mais profundo Este é então O vlog Sobre o açafrão Espero que tenham gostado Qualquer dúvida Que vocês tenham Manda mensagem Já sabem E partilhem Subscrevam os canais E ajudem-nos A crescer E até ao próximo vídeo Tchau 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 Amém.